Oi gente! Hoje eu vou te ensinar vários exercícios para trabalhar sua perna, seu bumbum e seu interno de coxa usando só essa faixa. Se você me segue no Instagram, sabe que eu uso muito essa faixa nos meus treinamentos, ela ajuda você a ganhar massa muscular, ficar tudo durinho e combater a facidez. Essa faixa também faz parte do meu programa que é o Tony Band, as informações estão no link na descrição do vídeo. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL Esses foram os exercícios, e aí o que você achou? Vai tentar na sua casa? Pra começar, você já pode fazer 15 repetições de cada um, mas pra progredir, vem treinar comigo no meu programa, né? O link tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo grande, deixa seu comentário pra eu saber quais exercícios você quer ver aqui. Tchau!